Big Brother. Frederica ataca Ruben e Tatiana, o jogo à frente do filho. Frederica Lima, companheira de Nuno Homem de Sá, já não está no Big Brother, TVI, mas acompanha ao pormenor tudo o que se passa no jogo. E mostra isso mesmo nas redes sociais. Um dos seguidores quis saber a sua opinião sobre Ruben e Tatiana Boa Nova. Que tanto têm dado que falar nos últimos dias por terem sido apanhados a usar um telemóvel para comunicarem com o filho? Quero saber por que não há empatia com os Boa Nova em relação às conversas com o filho? Estão os dois no jogo? Questionou o seguidor. Frederica prontificou-se a responder. Porque a função dos pais é darem acompanhamento ao filho. Se os dois decidiram ir para o programa mesmo com o médico dizendo que o filho precisa dos pais, a culpa não é dos portugueses. A culpa é dos pais que colocaram o jogo à frente do filho, começa por responder. Ou é isto, ou os pais quiseram aproveitar uma enorme vantagem que a produção vergonhosamente lhes deu. E aceitaram jogar com batota. Um dos pais nunca devia ter entrado. Considera. Cristina Ferreira, apresentadora do Big Brother e diretora de ficção e entretenimento da TVI viu-se obrigada a justificar o facto de terem surgido imagens de Ruben e Tatiana a falarem com o filho dentro da casa. O superior interesse da criança foi a única coisa que norteou a TVI e ainda mola ao deixar que ouvisse a voz dos pais. Como devem calcular não podemos entrar em pormenores que são privados e não o faremos. Em outras situações ao longo destes 22 anos de BB nunca deixámos de proteger cada uma das centenas de concorrentes que já entraram. E não se trata de favorecimento até porque não há qualquer partilha de informação. Trata-se de empatia e humanidade. São pessoas. Ruben e Tatiana nunca revelaram que problema tem o filho. Lourenço, nascido em dezembro de 2018. Leia mais aqui.